Música Bem amigos, aqui é o Oz e com o sucesso das primeiras 5 jogadas, começa aqui o segundo episódio do Top 5 Cenas Épicas do BF. Preste atenção, porque talvez você seja uma das estrelas desse show. Vamos nessa! Top 5, um bom soldado é aquele que usa todas as suas ferramentas. Joy Traitor mostrou que é um deles. Música Música Top 4, certamente é por momentos como este do Yuri que choram tanto por causa das shotguns. Música Triple kill Quadra kill Penta kill Caralho, moleque! Música No Top 3, Ítalo persistiu no erro e conseguiu um duplo acerto. Top 2, acertar uma rosca de tal no helicóptero já é demais. Mas melhor quando neste helicóptero está o piloto do BF. Música Firmeza rapaziada, se segura na cadeira que o Rafa JGS está na área. Música Chegamos ao Top 1 e Joab27 me deixou sem palavras para explicar este momento televisivo. Tire suas próprias conclusões. Música E é isso aí. Este foi o segundo episódio do meu Top 5 Cenas. Música 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 Então, obrigado a você que prestigiou, te vejo no próximo e valeu! Música 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 Música